Bom dia a todos e bem-vindos a mais um Morning Insights by DSPA, desta vez powered by PwC Portugal, que nos recebe no Palácio Souto Maior para mais um encontro vertical, temático, que se enquadra num desafio permanente que a DSPA tem lançado aos nossos associados para que promovamos encontros desta natureza com foco e debate em temas verticais, setoriais, de tendências, de tecnologia, que não importarão necessariamente a todos, mas que de certo que importam a muitos dos stakeholders, dos fazedores desta nossa economia e que assenta cada vez mais no tema do Data Science, na Inteligência Artificial, na Advanced Analytics e no fundo em tanto, mas que focará em alguns temas muito específicos esta manhã. A DSPA, de uma forma muito breve, Data Science Portugal Association, é uma associação de benefícios lucrativos criada em 2018 por um conjunto de pessoas que no desenvolvimento das suas atividades académicas, profissionais, entendeu e percebeu a urgência e a necessidade de criar um fórum, um think tank de stakeholders do setor para o setor para democratizar conhecimento, para democratizar conceitos, ensinar, promover o networking, promover a partilha de conhecimento numa área com uma transformação tão rápida do Big Data, de Pro Analytics, com toda a tecnologia de suporte e que tem tido necessariamente, ou evidentemente, tanto o impacto na nossa sociedade e na nossa economia. Somos hoje da SPA mais de 450 membros associados, entre individuais e coletivos, e endereçamos uma série de assuntos que são do interesse, enfim, absolutamente geral, transversal, face ao que vivemos hoje em dia. O encontro desta manhã é um exemplo disso mesmo. A transformação digital, a velocidade da transformação digital, a capacidade computacional e o desenvolvimento de ferramentas, técnicas, soluções, de uma forma tão brusca, tem desafiado as organizações à sua própria transformação, com impactos tremendos nas suas equipas, um tema que vamos estar a discutir hoje de manhã, um tema absolutamente crítico, mas também nos seus processos de negócio e na mentalidade e na cultura das organizações. Falando de cultura, o tema da cultura dos dados, da literacia dos dados, é absolutamente relevante, principal e crítico, na verdade, de uma forma global, mas com impacto muito grande no tecido empresarial português. É um tema que a DSPA tem endereçado, o tema da cultura dos dados, da literacia dos dados, do Leaders Gap, e em torno destes temas temos desenvolvido diversos projetos, não vamos falar deles hoje, vou-vos convidar para nos consultarem online ou nos contactarem, mas é um tema absolutamente crítico, e que nos traz também, ou que eu diria que acaba por estar no centro da discussão que vamos ter aqui esta manhã. Vou repassar aqui o programa, a seguir a mim, enfim, uma apresentação muito breve, como vos digo, vamos ter o Ricardo Pereira, Senior Manager da PwC Portugal, que vai substituir, o Pedro Pereira aliás, que vai substituir o Ricardo Lourenço, enfim, por um motivo de força maior, não pôde estar hoje, vai-nos apresentar um caso prático de text mining em jurisprudência fiscal, e a apresentação do Pedro segue-se um debate sobre o progresso dos dados e de tecnologia nas funções fiscais e legais das empresas. E devo-vos dizer que aguarda este debate com particular interesse e curiosidade, a Leonor Sampaio Santos, que está connosco, Diretora Jurídica da José de Melo Capital, Francisco Cabral Matos, Sociedade de Fiscal de Vieira de Almeida, o Pedro Plácido Pereira, Diretor de Fiscalidade do Novo Banco, numa conversa moderada pelo Paulo Ribeiro, parte da PwC Portugal, entre os cinco falávamos há dias, como sempre se faz, uma breve sessão de preparação desta conversa desta manhã, e de facto os temas que são levantados, a complexidade dos desafios, que estas funções fiscais e legais, perentes rápido, no dia 17, vamos repetir a sessão e vamos focar na área financeira, a complexidade do desafio permanente interno é de tal ordem e tem tantas subdimensões, por assim dizer, que eu estou certo que fizeram bem em estar connosco hoje, vamos gravar esta sessão, vamos disponibilizar estes conteúdos posteriormente através dos nossos canais. É basicamente isto, enfim, agora teria aqui um sem número de coisas que gostava de partilhar convosco, não é o momento, vou convidar o Pedro Pereira para vir aqui, substituir-me neste lugar, e agradecer uma vez mais, enfim, seguirem-nos nestes encontros. No dia 17, repito, vamos estar aqui novamente, e pelo caminho estou certo que a DSPA tem uma série de projetos em curso que vos interessarão conhecer. Obrigado, Pedro, vou convidá-lo a vir aqui. Obrigado. Obrigado.